A opinião do Diego José está no ar, olha, está correndo aí pelos mares a notícia que o Caleri está voltando para o São Paulo, 90% acertado, ele está saindo do SRAM da Argentina, da Inglaterra, não deu certo lá, né? O Caleri é bom jogador, faz sendo uma dupla com o Prato, quem é que não quer, né? É o São Paulo que pode melhorar com esse jogador, mas não está acertado, e diz 90%, na exclusiva informação, 90%, mas não está acertado, assim, no contrato, tem interesse, o São Paulo já afirmou que tem interesse no Caleri, mas não confirmou, então não posso dizer que está acertado, mas 90% está. E a fonte é pedra, viu? A fonte é batata. Então é bom vocês, São Paulinos, não comemorarem, mas já ter uma esperançazinha.